É, meus amigos, nós tivemos aí a confirmação da San Diego Comic Con 2023, onde teremos um painel de Mortal Kombat 1 com revelações ali interessantíssimas desse novo jogo da Netherrealm, com revelação também de novos personagens, incluindo a nossa querida Kelly Hu, que estará no palco e eles vão mostrar a personagem que ela vai fazer. Vocês viram aí no nosso último vídeo que postamos aqui no canal, e hoje, cara, nós precisamos comentar sobre uma postagem recente do nosso querido Bumbum, que indica aí a vinda de todos os ninjas aqui, rapaz, uma coisa que nós queremos muito há tempos no Mortal Kombat, e isso pode acontecer, e a gente vai aproveitar também poder dar uma conferida no roster até o momento, quantos slots faltam e tudo mais. Saudações, Delício Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1, nesse canal delicioso, você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você já sabe, né, cara, deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês conhecem bem aí o procedimento, né, e fiquem ligados aqui no canal que ainda teremos mais vídeos de pensamentos, ideias, teorias, minha e do nosso querido Alanius também. Beleza, meu povo? Então vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder começar inicialmente, antes da gente partir pro tweet do nosso querido Bumbum lá, né, onde ele faz essa menção aos ninjas do Mortal Kombat, e a gente vai especular um pouquinho a respeito disso, bora dar uma olhadinha aqui, cara, nessa postagem do Kill Bong, né, que vocês podem ver aqui, esse perfil no Twitter, onde ele disse aqui, né, respondendo até o próprio detail, que tinha feito uma versão do roster até então, né, dos personagens que foram confirmados, tanto o Kameos quanto os principais, ele fez também essa versão dele aqui, então créditos totais pro Kill Bong, se vocês quiserem seguir lá no Twitter depois também, tá? Ele trouxe pra gente essa imagem aqui, ó, com todos os personagens que já foram confirmados até então, eu vou até abrir a imagem de uma nova guia, e com relação aos personagens principais, meus amigos, nós podemos ver aqui que já temos confirmados, né, apresentados pra gente, 12 no total, de Johnny Cage aqui da esquerda até o nosso querido Kenshi aqui na minha direita, né, e o Shinsung também já foi incluído aqui como personagem DLC, que vai vir como compra de pré-venda, que vocês já estão bem ligados. E aí, a gente ainda tem, caras, olha só, 12 slots ainda de bonecos principais pra serem revelados, então tem muita coisa por vir aí ainda, e na San Diego Comic Con, né, como eu comentei lá no início do vídeo, nós já teremos pelo menos mais um personagem aí que será mostrado e irá entrar nesse slot aqui, possivelmente a nossa querida Ashura, e quem sabe, né, mano, se eles mostrarem um trailer da mesma forma como foi esse trailer dos Lin Kueis, com um pouco de história e tudo mais, eles já não revelem, além dessa nova personagem que a Kelly Ho vai fazer, mais algum outro também. Nós estamos querendo muito ver aqui personagens como Tanya retornando, talvez ali May também, Nitara, que são da era 3D e faz tempo que não aparecem e tal. Então assim, mano, tem muita coisa bacana pra eles revelarem ainda pra nós, nesses 12 slots aqui que estamos aguardando ansiosamente pra poder ver quem que vai preencher. E dos Cameo Fighters, né, nós temos aqui também 11 já confirmados, nesse último trailer aí que tivemos dos Lin Kueis, foram apresentados pra gente Frost, Sector e Cyrax, que a gente ainda não tinha visto, e alguns que já tinham sido confirmados pelo querido Bumbum também, e apareceram nesse trailer como o próprio Scorpion, né, que tem uma mecânica de Cameo lá, bem interessante que, além de combar, ele tem uma outra que eu fiquei bem curioso também, que é aquela que ele manda o arpão e puxa o seu parceiro pra poder evitar que ele seja punido, alguma coisa do gênero assim, ou até mesmo poder voltar o jogo pro neutro, né. Faltam ainda 5 slots aqui de Cameo Fighters, se for de fato essa quantidade. Eu acredito que eles não colocariam todos esses slots aqui, se eles não fossem realmente do roster base do Mortal Kombat, o que tá bem condizente também com o que a gente teve lá no Mortal Kombat 11, que eu acho que foram 25, 26, coloquem aí embaixo nos comentários, que eu realmente não lembro agora de cabeça. Mas, é isso, nós temos ainda 12 slots de bonecos principais pra serem preenchidos, e também 5 de Cameo Fighters. Aí uma coisa que a gente pode até começar a pensar, cara, com relação ao que o Ed Boon falou em entrevistas aí recentes, é que ele diz que nós teríamos Cameos obscuros aparecendo, de bonecos do Mortal Kombat ali, que nunca foram jogáveis, mas estarão ali como os parceiros pra poder ajudar nas lutas, e a gente até chegou a mencionar em um dos vídeos que nós fizemos aqui no canal, sobre o Shadow Priest aparecer, a Farrah, a gente até trouxe uma imagem do Uncanny Carlos, que o Ed Boon comentou na época. Então, assim, embora nós tenhamos ainda 5 slots de Cameos, nós teremos muitos mais aí vindo depois em pacotes de DLC. Então, se esses personagens obscuros que o Ed Boon mencionou não virem neste momento, pode ter certeza, cara, que eles vão acabar aparecendo aí mais pra frente nos conteúdos adicionais. Então, no momento, meus amigos, é isso aqui que nós temos, tá? Já estamos no mês de julho, ainda temos muitos eventos por vir aí, que é a San Diego Comic Con, tem a Evolution também, né, que é a Evo, e vai ser a última aparição do Mortal Kombat 11, podem ter certeza que eles vão aproveitar esse espaço ali, né, da última vez que a gente vai ver o Mortal Kombat 11 em campeonatos, assim que terminar, ou antes, no meio, não sei, né, que período que eles vão escolher pra poder apresentar pra gente, eles devem trazer mais novidades de Mortal Kombat 1 ali também, teremos beta em agosto, pra quem fez pré-venda e tudo mais. Então tem muita coisa por vir, cara, muita novidade interessante. Agora, nós precisamos ver aqui a postagem do nosso querido Bumbum, começando por essa daqui, né, a gente fez o vídeo da San Diego Comic Con, mencionando a Kelly Rui e tudo mais, só que eu trouxe apenas o link lá do site oficial da Comic Con, né, já trazendo a notícia, detalhes do painel e tudo. No entanto, o Ed Bumbum, ele tinha feito essa postagem aqui no Twitter também, falando, San Diego Comic Con deve ser divertido. Ele tinha feito esse teaser aqui pra gente no dia 6 de julho, e aí depois saíram as informações do Comic Con confirmando o painel lá do Mortal Kombat. E olha só, o pessoal do Mortal Kombat Brasil aparecendo aqui no Twitter mais uma vez, salve pra essa galera deliciosa que tá fazendo um trampo excepcional. E aí, cara, nós tivemos também, depois, essa postagem aqui, rapaz, do nosso querido Bumbum, na verdade, um retweet, né, que nós tivemos. Esse post aqui do Mortal Kombat Addict, e aí traduzindo aqui, ó, eles disseram o seguinte, esse novo trailer do Mortal Kombat 1 torna as perspectivas de ver todos esses ninjas em um jogo uma possibilidade real. E aí ele coloca aqui todos os ninjas, a gente tá vendo que faltam Reptile e Ermac naquele roster lá, pois já temos Smoke, Sub-Zero, Scorpion e Rain. E aí, cara, o Ed Bumbum vem e manda essa, gente, ó. Poderia muito bem ser o caso. Mais uma vez, dando aquela atiçada na comunidade, como só o Ed Bumbum sabe fazer, eu acho, cara, eu acredito fortemente que eles vão, sim, trazer todos os ninjas. O Reptile é um que eu ainda acho que vai aparecer, por conta de coisas que a gente já até cobriu aqui nos vídeos, aquelas imagens do John Anderson lá atrás, mano, mostrando o Reptile lá, com o nome Camel também. Eu acho que ele será um dos personagens, assim como Scorpion e Sub-Zero, que estarão no roster principal, e também como um Camel Fighter. Já o Ermac, cara, eu acho que ele é um personagem que tem bastante potencial pra vir, talvez, como um pacote DLC, né? Pra poder encabeçar alguns desses pacotes aí que eles vão trazer pra gente depois que o jogo for lançado. Gostaria demais que ele já viesse no roster principal, mas esse é um pensamento que eu tenho, tá? Espero estar errado, porque ele já vem assim no roster principal pra nós, mas é uma possibilidade. E aqui nessa imagem, meus amigos, o Mortal Kombat Addict coloca todos esses ninjas aqui, mas faltou o nosso querido Noob Saibot também, que a gente ainda tá matutando como ele pode aparecer. Falta a gente saber a identidade real do Scorpion, do Smoke e tudo mais, pra gente poder começar a teorizar sobre a aparição do Noob Saibot nessa campanha, se ele vai vir agora ou não, se eles vão deixar isso pra um outro jogo, como é que vai ser. E também o Camelho, meus amigos. Sim, nós não podemos deixá-lo de lado aí também. Eu gostaria que eles trouxessem esse personagem totalmente repaginado, né? A gente já falou várias vezes sobre isso daqui no canal, que ele viesse com um moveset próprio, não uma cópia dos movimentos de ninjas existentes, entendeu? Eu acho que seria realmente bem legal se eles fizessem isso aí pelo Camelho. E aí sim, cara, se eu não tiver esquecendo nenhum ninja, se tiver faltando algum aqui que eu não mencionei, se complementa aqui embaixo nos comentários, por favor. Seria muito legal, cara, se eles trouxessem de fato todos os ninjas existentes aí no Mortal Kombat, nesse Mortal Kombat 1, até mesmo por conta dessa comemoração de 30 anos da franquia que a gente tá tendo aí já tem um tempo e tal, então eu acho que vai ser muito, muito foda. Eu só sei que eu tô ansioso demais, cara, por mais novidades aí do Mortal Kombat, não sabemos ainda se teremos Combat Cash na próxima semana, só que já temos aí a San Diego Comic Con confirmada pro dia 21 de julho, e um pouquinho depois, cara, já no início de agosto, teremos a Evolution 2023, que com certeza eles vão trazer mais novidades de Mortal Kombat 1. E aí, meus amigos, o que vocês pensam a respeito disso aí com relação a todos os ninjas virem no Mortal Kombat 1? Eu quero saber aí as ideias, os pensamentos de vocês com relação a isso, até mesmo com base nesse tweet do Ed Boon aqui, se ele pode ter realmente dado uma atiçada com relação a isso acontecer, e como é que tá as expectativas também sobre os próximos eventos, quem vocês querem ver, eu quero muito ver aí o que vocês têm a dizer sobre isso, e mais uma vez, pessoal, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais, e fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho